Música A Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova realizou no Progen a Semana das Profissões com o objetivo de proporcionar aos educandos uma experiência a mais na formação profissional. Esse é um tempo forte em que a gente pode aprofundar num determinado assunto, em especial essa que nós estamos vivendo, que é para aprofundar na escolha profissional dos adolescentes que aqui estão. E assim, aqui na Unidade 1, como no CAC também, e também na Casa do Bom Samaritano, e até mesmo não só para os adolescentes, mas também para as pessoas que precisam se descobrir ainda como empresário, como empreendedor, em sua profissão. Quem participou das palestras pôde esclarecer dúvidas referentes à profissão e ao vestibular e conhecer um pouco mais sobre a demanda do mercado de trabalho e quais caminhos seguir neste sentido. É para que eles tenham oportunidade de conhecer os palestrantes que aqui passarão, falando um pouquinho das profissões de cada um deles, né? E eles aí terem essa condição de descobrir qual a vocação profissional deles. Então o objetivo maior é esse mesmo. Diferentes profissionais e instituições de ensino colaboraram para a realização do evento, um aprendizado que pode transformar vidas e contribuir para uma formação diferenciada. Esse momento da semana profissional, ele consegue garantir aos educandos uma percepção do mercado de trabalho e também de todas as áreas que visam auxiliá-lo a uma definição sobre uma carreira futura. Então nesse momento a gente procura garantir ao educando mesmo essa percepção de todo o mercado, ou toda a área que ele pode atuar e assim ele possa sentir qual a carreira mais voltada à vontade dele. Partindo disso então ele começa através de momentos assim a formar esse senso crítico para decidir qual carreira ele deseja trilhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.